Então bora lá rapaziada, já estou posicionado, tá pronto? Então vai! Bora, bora! Bora! Nossa, o pau! Uhul! E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Ador Hort é o seguinte rapaziada. Hoje, mano, vai ter um grande racha entre esse Corvette contra a minha Porsche carreira, rapaziada. É isso mesmo. Mano, o dono desse Corvette aqui falou que esse Corvette é tão rápido, mas tão rápido, que ele apostou comigo. E esse é aí! Lembra que é muito rápido. Calma, Léo, não sei se eu vou ganhar, mas eu apostei aqui então. Boa! Mano, eu também não sei se eu vou ganhar contra a minha Porsche, mas eu também não arrego, tá ligado? Se a Corvette dele ganhar da minha Porsche... Mano, eu perdi quem então? Mano... Mano, essa Porsche tá muito rápida. Você tá me enganando, Léo. Por quê? Você tá me enganando. Esse carro tá andando, você nem pisou ali, mano. Você nem pisou. Rapaziada, eu intimei ele contra a minha Porsche no vídeo passado. E ele tá achando que eu não acelerei a Porsche. Mano, eu acelerei. Quero só ver agora. Mano, nós vamos testar agora. Ô, Bruno, eu acho que o Léo tem umas vantagens em cima de você. Por quê? Porque ele conhece a pista, porque ele já tem as manhã do carro dele e você não sabe ativar o... O last control lá pra poder sair com o carro. Você achou como ativa? Não, não sei. O cara falando inglês, você fala inglês. Mano, o carro dele, rapaziada, é tão novo, mas tão novo. Tem tanta tecnologia que tem esporte, tem pista, tem... Mano, controle de tração, desliga e liga. E, mano, esse carro tem muito bagulho pra você mexer que... Só que a gente não sabe usar, né, meu amigo? A gente só sabe sentar, acelerar e... Fô, tá ligado? Então é isso. Meu amorzinho, quem você acha que vai ganhar? Amor, assim, não é querendo puxar a sardinha pra um lado, mas a Porsche. A Porsche. Não, tá nem você falar que é dele que vai ganhar. Jamais, isso não. Relaxa, amor, é você que vai ganhar, tá bom? Relaxa, amor, é você que vai ganhar. O que você acha, amor? Não, eu tô com Corvette, eu tô com o líder. Tá com o líder, caralho? Mano, eu acho, né, que tá ligado na minha Porsche que vai levar mais uma pra casa, porque ela tá muito forte. E de verdade mesmo, enche o saco do Renato, enche o saco do Renato, porque muita gente tá falando aí que vai me fazer o racha contra o GTR dele, o R35, que é 4x4, que, mano, nem tem nenhum carro ganhando aquele carro lá. Mas eu tenho certeza que minha Porsche vai ganhar. Mano, vamos ver se minha Porsche ganha do Corvette. Se ganhar do Corvette, eu vou intimar o Renato pra um racha. Vambora. O churrasquinho vai ter na sua conta hoje, não. Hoje o churrasquinho não é o que vai bancar, caralho. Se eu ganhar, se eu perder aí, se eu não vai bancar. Piel, quem você acha que ganha? Ah, Porsche com certeza, né, mano? Você é meu cunhado, né, Porsche? Então chama. Marcha? Marcha, vou embora. É isso, então. Uma coisa, ainda bem que eu não tô correndo, porque de qualquer jeito eu vou ganhar churrasco, se você... Ah, você só vai. Você só vai. Ah, vambora. Rapaziada, deixa aí nos comentários quem vai ganhar, então, esse racha. Minha Porsche, carreira ou esse Corvette dos Novos, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí agora. Vambora, rapaziada. Vambora, que o bagulho é louco. Bora, rapaziadinha. Mano, vamos pra largada, então. Ganha, amor, ganha, hein? Amor, ó. Eu fiz uma coração com você ali, já. Ó, amor, você vai dar a largada, hein? Beleza, amor. Tá bom? Tá. Amor, você tá achando pra mim, amor? Tem que fazer com os dois braços, pros dois irem, né? E... Eu vou fazer só com um, só pra vocês. Aqui, ó. Fechou? Não. Gostei dez, não sei, não. Então, bora lá, rapaziada. Já tô posicionado. Tá pronto? Tá pronto? Então vai. Bora, bora. 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 Nossa, o pau. Ihuuu. Tá pega, mano! Minha Porsche tá muito rápida, velho! Tá louco! Mano do céu! Mano, minha Porsche tá muito, muito rápida, juro! Mano, juro, a minha Porsche, rapaziada, tá muito rápida. Eu acho que vocês não estão entendendo quando eu tô falando que tá muito, muito rápida. Cê tá doido! Agora ele vai chorar, ele vai falar que o dele tá sem lounge control. Eu vou sair sem lounge control. Agora, quer ver? Ó, parar aqui o carro. Mano, que coro! Muita diferença! Muita diferença! Ó, eu vou sair sem lounge control. Vamos sair sem lounge control. Tipo, em 3, 2, 1 e acelerar. Meu carro gritou muito, sai de lado, velho! Sério? Sai de lado, de lado! Tá louco! Liga um condor de tração, então! Não, liguei não agora, mas vamos ver. Macha! Eu vou sem lounge! Sem lounge control! Demorou? Deu bom, amor! Deu bom, amor! Bora, bora! Deixa eu passar o cinto aqui. Vamos, Porsche, mano! Minha Porsche tá muito forte. Quer mais pra trás? Vai, rapaziada! Bora! Pode ir! É agora, hein! Pronto! Ó, sem lounge, hein! Vamos, viado! Bora! A Porsche caiu sem lounge, rapaziada! Chama! Ah, os dois saíram juntinho, mano! Toma, pau! Mano, juro! Mano, o bagulho tá muito forte! Juro! Mano do céu, rapaziada! Tá muito, muito forte! Minha Porsche, véi! Sério! Amor, ganhei! Foi? Aham! Amor, do céu! Vai muito rápido, véi! Muito! Muito rápido! Ainda podia piscar direito! Sério, na hora que você abaixa o bagulho vai muito... Será... Ó, ó! Parabéns! Obrigado, mo! Pode ir? Com o trono! Aham! Vai! Vou! Vai, mulher! Vai, 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 vai! Tchau, por favor! Mano, eu freiei ainda no final ainda! Tipo, pra não passar moendo! Uhul! Amor, ganhei as três! Ganhei as três! Ganhei as três, amor! Não, vamos! Vamos! É, rapaziada, ganhei um racha! Mano, mas foi nervoso! A Porsche, rapaziada, eu não sei o que ela tem, mano! Ela é muito, muito forte, véi! Juro! Você tá doido! Amor, é muito forte! Juro! É segundíssimos, mano! Juro! Mano, dali aqui é muito rápido! Cê tá maluco! Rapaziadinha! Racha concluindo com sucesso! E aí, líder! Fala, mano, o Corvette troma! Ah! Cadê meus quentinhos? Cadê meus quentinhos do churrasquinho? Ô, Bruno, cadê a bag, Bruno? Vai lá na Porsche! Chama! Ô, Bruno! Vem lá daqui! O que você achou? Ah! Ah! Eu vi uma visão privilegiada, vi de lado de cima! Eu acho que a Porsche é forte, porém eu acho que o líder só não tá acertando a saída do Corvette, tá derrapando muito! Mano, a gente saiu sem Lounge Control, a segunda! É! A gente saiu sem Lounge Control! Ah, então você tomou o Paulo, líder! Mano, eu juro... A gente tampou o Léo agora... Ai, meu Deus do céu! Mano, eu falei, mano, e a Porsche tava forte! Eu só não queria ficar falando que ela tava tão forte! É que eu não tinha andado na sua Porsche ainda! Não andei na sua Porsche! É, cê anda, cê vai ver! Não andei, então! Ô, depois cê pega ela e arma um Lounge pra cê ver o soco que ela dá, mano! Ela é muito forte, de verdade mesmo! Massa, amor! Amor, toca! Então é isso! Mano, é uma piscada que dura! Eu juro, é uma piscada chegar e eu tô montando já! É, é muito rápido, né? Muito rápido! Gente, cê cês não tá entendendo, mano! É muito longe da onde a gente arranca pra cá! Eu acho que... Eu vi essa Porsche original, acho que ela ainda anda mais que o Corvette ainda, mano! Será? Acho que a minha lá... Você acha que a minha não tá original, mano? O cara falou que tá original, mas eu não vi nada nessa... Então, eu acho que sua Porsche... Ele tem uma Porsche também, rapaziada! Uma Porsche verde, coisa mais linda também, uma carreira! Só que eu andei na Porsche dele e achei a Porsche dele muito forte também! Então, eu não sei se a Porsche que é muito forte ou se a sua também tá mexida! Porque a minha, tipo... Arranca com a minha Porsche e eu arranco a Corvette pra nós ver! É, pode ser! Demorou? Aí, né, faz um rachinho aí de seus carros! Aí, ó, chegou! Ah, chegou o dinheiro! Mano, essa é a bolsinha do dinheiro do Lidl, gente! Olha isso, mano! Tem que dar aqui, ó! Cê, 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 duzentos, trezentos e quatrocentos, quinhentos e viagem! E tem churrasco, caralho! Uhul! E é isso, rapaziada! Vou deixando esse videozão por aqui, se você gostou, deixa o like! Valeu, falou e fui!